Oi gente, sejam bem-vindos ao meu vídeo de abertura de caixa da Natura. Já abri aqui, né, pra adiantar. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha só. Foram duas caixas nesse pedido. Foi um pedido só de sabonete, praticamente. E de embalagens, né, já pro final do ano que eu tô me preparando, porque eu não sei como é que vai ser a questão de estoque de sacola. Já convido você que tá assistindo a deixar teu joinha e também se inscreve no canal. Então vamos lá. Foram cinco combos de sabonetes. Cada combo era composto por quatro fragrâncias diferentes. Então já vou iniciar aqui, ó, pela Amora Vermelha, né, e Jaboticaba. Então aqui tem quatro. Com mais uma, cinco. Então foram cinco fragrâncias do Amora Vermelha. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Mais quatro caixas do Frodelice. Com mais uma, cinco. Então foram cinco fragrâncias do Frodelice. Foram cinco fragrâncias. Alicrim Sálvia, que tem quatro. Com mais uma, cinco. Foram cinco fragrâncias. E cinco fragrâncias do Macadamu. Tem duas. Com mais duas. Quatro. E mais uma fragrâncias. Totalizando 20 caixas de sabonete. Pedi também esse combo. Tava num preço bem bacana. Então vou desmembrar, porque aí fica num preço promocionado. Tanto refil, como hidratante completo. Porque eu tava sem essa fragrância aqui. Então eu pedi ele. E pedi também um... Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Um rímel. Da linha Natura Faces. Tava com preço também bacana pra o cliente. Então eu pedi ele. Olha só. Minha primeira caixa. Gente, esse daqui eu não vou nem tirar. Vou só mostrar assim pra vocês. Pedi vários combos de sacola. Em três tamanhos diferentes. Como a gente sabe. A Natura trabalha com tamanhos diferentes de sacola. Então eu pedi aqueles tamanhos que eu mais trabalho com ele. Que é o tamanho mini. Que é aquela pequenininha. Que é essa daqui, ó. Pedi o tamanho PP. E o tamanho P. Então foram os três tamanhos que eu pedi. Que, na verdade, era o combo com três. Que sai bem mais... Bem mais legal o preço pra nós. Que é tirar de combo em combo. Só dez no caso. Então, gente. Foi isso a minha abertura de caixa. Já agradeço a todos vocês que assistiram. Né? E deixaram o seu joinha. Se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. E também ativa o sininho das notificações. Pra que toda vez que tiver um novo vídeo. Você ser notificado. Tá certo? Vou deixar aqui abaixo do vídeo. Também o link do meu espaço digital. Minha loja digital. Tá cheio de ofertas nesse Black Friday. Então, assim. São ofertas exclusivas pra você cliente. Então, se você desejar, né? Aquela oferta bem bacana. Preço bem lá embaixo. Entregando pra todo o Brasil. Com frete grátis, né? A partir de R$ 49,90. Então, visita lá o meu espaço digital. Que está cheio de ofertas. Certo? Tá? Off 60% mais 10. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti